Olá galera e bem-vindos ao canal Lê França e Gameplay E hoje vamos jogar mais uma partida aqui de Dead Cells E hoje galera, o que eu quero fazer? Eu quero jogar com uma célula Por quê? Porque nessa nova versão aqui da Alpha O novo update, o update no Banho 12 Agora, ó A gente pode melhorar a forja lendária Que fica depois do porteiro E essa forja lendária, agora a gente consegue levar todas as armas Todos os ranks, né? Até o level 100 Vocês podem ver que jogando com uma célula A gente consegue liberar o level mais e mais mais até o level 100 Jogando com duas células, a gente consegue levar o level S até 25% O level, jogando com três células, o level S até 50% E jogando com quatro células, levar o level S até 100% Então dá 100% de chance de aparecer uma arma level S Entenderam? Entendeu? Então, acredito que com esse modo A partir do momento que a gente leva até 100% As aparições de armas level S A gente acaba se dando mais chance de vencer os inimigos em dificuldades mais altas Por isso que nesse primeiro episódio eu quero jogar especificamente com uma célula tronco Para a gente tentar liberar 100% da forja lendária level 100 mais e mais Beleza? Então bora! Até porque ficou difícil, né? O jogo está difícil Então, vamos lá Vamos lá Aqui pra baixo Opa, aqui pra cá temos Temos Essas habilidades aqui Mostrei ontem na live Pra que serve, né? Ter aquela habilidade de mapa Ter aquela habilidade de mapa E eu falei ontem também que eu acho super importante a gente cada vez mais jogar com 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 Como é que chama? Com escudos, né? Escudo vai se tornar a As armas As armas As armas importantes Dessa versão número 12 E já é um pouquinho da versão número 11 Vamos lá Eu tenho duas armas de Tática Meio tática, meio sobrevivência É uma habilidade de Opa, gostei Veio O tônico O tônico que agora mudou, né? O tônico agora mudou E ele recarrega Depois de um certo tempo Que é Muito útil Opa, beleza Aqui a gente sabe que vocês têm dois ataques, né? Tem um ataque rápido E tem um ataque carregado Que atira mais flechas Da crítica Vamos lá Vamos lá Vamos pra cá Eu quero, na verdade Eu quero outra arma Exercipar outro Outro arco Vamos aqui Vamos aqui Com essa Essa Esse arco de arco Já bem finito Aqui Que atira mais rápido Vamos aqui Vamos aqui De tática Atira, atira No terceiro A terceira flechada A terceira flechada é crítica Então aqui Atira A terceira flechada Aqui é crítica Beleza Beleza Que quebra Vamos pra cá Pega tudo o dinheiro Tudo que puder encontrar Terceira flechada é crítica Ok Ok Vamos pra baixo Chegando na Esplanar dos condenados Antes de sair Pra esplanar dos condenados Eu quero explorar Um pouquinho mais O mapa Aqui é o mais O mapa Ver se a gente Não encontra projetos Opa Aqui tem A sandália espartana Que não é tão boa Mas aqui tem A O molotov Que é ainda mais Tá sendo focado Em Pegar aqui O passão Opa Boa O problema É que eu me exponho Muito aqui Com esses inimigos Me exponho Muito com os inimigos Invisíveis Beleza Pra ganhar Do poder Pra ganhar Do poder Vamos de tática Quando tiver A outra opção Outra opção Que não é tática Eu vou pegar Brutalidade Tipo se tiver Pra decidir Entre brutalidade E sobrevivência Eu vou pegar Brutalidade Cadê Cadê Aqui 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 Pode pegar Ok Mandando Abaixo Aqui tem Botas Raiabusa Não vou pegar Porque não é focado Em Tática Pega dinheiro Aqui temos O menino da flor Sempre batem nele Que ele sempre Vai dropar Alguma coisa E tem Essa flor Aqui Que é legal É uma parte Da história Pra quem não Conhece A história Eu contei Mais ou menos Em live Ontem O que aconteceu E a importância Dessa flor Por que Que ela é importante Essa flor Porque o mundo Foi todo Intoxicado Né O vampirismo Vampirismo É legal Tirar o Mas agora Eu tenho duas Duas habilidades Porra vida Pra recuperar A vida Enfim Então O mundo Foi infectado As plantas Todas Foram infectadas E aí Aquele pote De flor Ele representa Uma esperança Né Pra O mundo Que Pode Sobreviver Depois da infecção Seria pra isso Que serviria O Aqui eu tenho Algum projeto Tenho sim Tenho O Porteiro Então Vamos começar A desbloquear Isso Aqui eu poderia Pegar Aqui tem o Berserk Que eu liberei Ontem E ontem Eu falei Ontem não Eu não liberei Ontem Eu liberei Ante ontem Ontem eu falei Sobre as mutações Que as mutações Agora elas Liberam Elas dão Reduções de tempo Eu não vou pegar Esse instinto De caçador Eu vou pegar O instinto De mestre Das armas Porque o instinto De mestre Das armas Ele reduz O tempo De recarga Pra cada golpe Crítico E o meu Meu arco Principal O de aljava Infinita Ele tem um Crítico Que é dado No terceiro A terceira Flechada Então Vai ajudar Vai ajudar Pra mim A questão É que A questão É que eu tenho Duas habilidades O cacete Duas habilidades Que eu não vou usar Tanto Então Talvez Cacete Opa 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 Beleza E a gente Atira embaixo Atira Cai em cima Dos inimigos Dali Bundada Vamos Pra esquerda Continuar Aqui o mapa Beleza Matei Verme feio Verme feio Verme 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 Pra cá Pra cima A gente não perdeu Nenhum inimigo Acho que não Acho que não Tchau Aqui pra cá Tem Vários inimigos Vários inimigos Que a gente pode matar Pra evitar Que eles Ocupem mais um espaço Ali no Como é que chama? Ali naquele lugar Aqui Tem uma arma dorada Embaixo Seria mais um inimigo Que eu precisaria matar Pra liberar a arma dorada E aí nesse caso Mais Aqui a gente tem o nosso Queridão E aqui tem a arma dorada Alma dorada Liberei É um escudo Eu quero um escudo Pode ser interessante Pode ser mais interessante Inclusive do que Molotov Vou pegar Vou pegar Até porque tem o cara Da ataga Andando por aí Tem o cara Da ataga Andando por aí E Ele dá um dano Tchau Tchau Ele dá um dano Considerável Quando a gente Joga com Tartil Quando a gente Toma Aquele dano Também De ataga De veneno Esse cara Ele dá um dano De veneno Igual o escorpião É um dano Chatinho Já erra É Já erra Beleza Terceira flechada É sempre Crítico É Pera ganhinha do poder Vamos de brutalidade Eu falei que eu ia De brutalidade Toma Tchau Porta Portinha Porta Aqui temos Esqueci o que temos aqui Sai da porta De uma célula Sai da porta De uma célula Ah Uba 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 E Veio Esmagador Pode ser interessante No lugar do Vampirismo Porque o vampirismo Tônico Eles meio que se Equivalem Então Vou pegar Caramba Poxa vida Perdi vida Ali Perdi vida Oh Granada de gelo No lugar do Não 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 Opa Mais um inimigo Mais um inimigo Mais célula de luz E aqui Uba 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 E Veio Besta explosiva O problema é que ela atira muito lentamente a besta explosiva Vou Reciclar Aqui temos Cortador de carne Não quero A direita Toma 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 Ai Caramba Toma Ai Beto Ali Beleza Abaixo Ah vou Vou Usar logo Tônico O Tônico Depois Deu Tentes Então, legal, né? Legal poder usar. Isso aí. Aqui já erram. Um, dois, três. Aqui já erram. E aqui eu vou para as muralhas. Eu não quero ir para o... Aqui é a ida para o esgoto antigo. Eu não quero ir para o esgoto antigo. Onde que fica a passagem para as muralhas? Ali. Perdi. Oh, maldito. Aqui vamos. Flá, um sarcófago. Cuidado. Aqui já erra para você. Aqui recicla, né? Vamos embora. Já erra. Tchau. Tchau. Vamos pegar. Dá um de brutalidade. Não vai me ajudar na build tática, mas pelo menos na build. Gente, como um todo, né? Tchau. Tchau. Deixado Opa, havia a pá Uma pena que eu não esteja usando Uma build de brutalidade, justamente Mas tudo bem Vamos pegar Aqui também Beleza Passei Pra baixo, pra baixo Opa Errou, tarde Pegamento do poder, pegamento do poder Vamos de tachica Ali pra direita não tem nada Pra cá pra baixo eu quero De repente um arco melhor Olha Quem sou eu Pra recusar um arco de gelo Quem sou eu Pra recusar um arco de gelo aqui Vamos reciclar Eu ainda tô esperando Que o tônico depois de um tempo Ele volte Aqui não tem nada Somente parte da história Aqui Vamos pegar com certeza Aqui Nossa Aqui rapidão Coleta o ouro Veneno cura Você ao invés de dar dano Interessante Interessante Ainda mais contra inimigos Que jogam Adagas envenenadas Igual pras muralhas Boa pra frente Ativa aqui Ver se a gente consegue Liberar essa habilidade E aqui Deixa eu ver Deixa eu ver O que que eu quero Serenidade Poderia ser interessante Porque eu atiro de longe É vamos de serenidade Serenidade pode ser interessante Serenidade O Rafone tava me explicando Que é outro youtuber Que é focado em Dead Cells Não focado Mas ele faz algumas coisas De Dead Cells Interessante O Rafone tava me explicando Que o serenidade É pra isso Pra Pra Dano A distância Dano A distância Então a gente Usa A distância E sempre Ganha Mais dano Cacete Já erra Já erra Oh maldito Oh maldito Pra cá Mata aqui Pra baixo Aqui sobe De volta Você não tá mais Me tirando vida Safado Você não tá mais Me tirando vida Opa Já erra Já erra Também Vamos pra frente Você não tá mais Me tirando vida Você só tá Tirando A minha Contagem Opa Aqui caiu Pegamento Poder Pegamento Poder Vamos De tática Beleza Abaixo 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 Já erra Todos eles Todos eles For mortos Abaixo 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 Vem cá, não deu para matar nenhum desses sem tomar um dano desvastado, o dano que reseta Minha contagem, até porque eles estão me curando, o veneno está me curando, então eles estão me curando os invisíveis, opa já chegamos aqui no porteiro, não vou no porteiro, quero visitar mais o mapa, então vamos adiante, pagamento do poder, pagamento do poder, vamos de tática Esse aqui é o pior elite que existe na face da terra Tchau Aqui dá um de sobrevivência, já não estou afim, mata e vamos para frente Vamos adiante Aqui, uba, 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 e veio, pá, pá, não estou afim, na verdade eu podia correr quanto tempo, apesar de ter perdido a porta, porque os inimigos aparentemente eu não vou conseguir Aquela contagem de ter feito um dos 100 sem tomar dano Sai fora, sai fora, sai fora, pegue aqui, vamo, pega aqui, do armadillo, aqui Aqui, pra direita, pra baixo, isso, pra baixo, pra baixo, pra baixo, mais pra baixo, mais pra baixo, e aqui temos um baú amaldiçoado, eu não vou pegar, se bem que, vamos pegar, vamos correr esse risco. Aqui não, pega dinheiro, pega, pega a minha do poder, pega a minha do poder, uma de tática, ah, o tônico recarregou, o tônico que eu tinha falado que, depois de um tempo, ele recarregava, recarregou, recarregou, se vai pra direita, só pra ter certeza que eu não perdi nenhum inimigo, Aqui, pra cá, pra direita, agora, então, sete inimigos, sete inimigos que precisa matar, aqui já erra, aqui já erra, só falta um, só falta um, pega a minha do poder, pega a minha do poder, bom de tática, né, cacete, Ainda bem que meu arco chega nele, porque, se não, tava frito, tava frito, vamos pra baixo, pra baixo, pra baixo, toma aqui, toma aqui, aí, nossa, não, muito longe, muito longe, Aqui, pra baixo, pra baixo, pra baixo, opa, cuidado, precisa matar todo mundo, aqui, pergamento, poder de brutalidade, sobrevivência, forma de brutalidade, Tá, a baixo, tá, aqui, 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 tá, aqui é parte da história, Já era pra você, já era pra você, já era pra você, Aqui também Abaixo E aqui temos habilidades Habilidades eu gostaria de uma torreta se possível Pode ser, vai Vamos pegar a torreta A Siripédia Não é a melhor torreta do mundo Mas vai ajudar Aqui temos a passagem secreta Que leva pra esse projeto E vamos pra frente Vamos voltar aqui pra Ponte Negra Estamos quase chegando Quase chegando na Na Forja Lendária Forja Lendária que é depois do Porteiro Aqui dá pra liberar Dá pra liberar Liberar o Outfit do Porteiro E aqui não tem nada pra fazer Peraí O Tônico tá doido de Tática Tá tudo perfeito Tudo perfeito E aqui vou de Instino de Caçador Seria mais pra pós-jogo Instino de Caçador agora Se bem que Eu já tô reduzindo com os críticos Vamos pegar munição pra ajudar Bora lá Vamos enfrentar aqui O Porteiro Opa Ai Fora Porteiro Arata-toi 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 Opa Ai Fora Porteiro 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 No Meio Pronto Matamos o Porteiro Outro projeto Outro projeto Piccolo Do Piccolo Aqui Isso que é explosivo Eu não quero A pá A pá vem Todas as vezes Que teve a possibilidade De dropar projeto Vem a pá Eu não quero Saber da pá Vamos pegar aqui Qual que é a arma Que vai vir Putz grila Também não quero Saber Um Plão E aqui chegamos Na Forja Lendária Finalmente Então Vocês veem que A Forja Lendária Agora ela tem Um novo formato Em que a gente pode Aplicar aqui Células Pra levar Esse item Aqui Que era fixado Em 60% Pra 100% Então Ter 100% De chance De dropar Itens Mais mais E aqui Agora voltou Pra 25% Antigamente Era 30% O máximo E voltou Pra 25% Ou seja Vamos Aplicar Algumas células Aqui na Forja Lendária E liberamos O Outfit Do Piccolo Vamos Aqui E Eu vou Pra Eu vou Pro Santuário Adalmecer Que faz muito tempo Que eu não vou Pro Santuário Como não tô Tanto focado Em tempo De tanto De tanto Que eu perdi Os tempos Já Já tô Com o tempo Estourado Vamos pro Santuário Cacete Toma Pega a mim Do poder Pega a mim Do poder Vou Estatica Já É que Já Erra É que Já Erra Pra Direita Opa Tchau Ó Esse cara Aqui É aquele Invisível A estátua Dele Fica muito Diferente Dele Eu acho Aqui Coloca E Pão Ah Esse Elite É esse Elite Um de brutalidade E um de Sobrevivência É Não tô Muito Afim Até porque Eu vou perder Aquele Defeito De curar Pode tomar Dano Envenenado Tá Quero saber Não tem Né Não tem Nada Pra baixo O Baú Aqui Pra cima Não vale A pena Ir Agora Porque Não Vai Tá Aberto Se bem Que A gente É Obrigado É a única Passagem Por aqui Beleza Aqui Abre Mate Aqui Mate Mate Aqui Beleza Aqui Jair Aqui Jair Aqui Jair Aqui Pra baixo Que tem O Interruptor Vamos pegar O Interruptor E aí A gente Pode Voltar Pro Começo De fazer A fase Toda De novo Beleza Aqui Quebra Não dá Pra pegar Céla de luz Dá Pra ir Pra baixo Dá Pra baixo Aqui Vamos ver Porque Tem Pra cá Tinha Uma Porta Então Quer dizer Que tem Uma Parte Do Pio Uma Saída Pra cá Cássia Ixi 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 Beleza Pagarinha do poder Pagarinha do poder Pagarinha do poder Vamos de tática Mata Essa porcaria De mago De mago Tanto Dei Ah Meu Deus Vamos usar poção Vamos usar poção Não tem muito o que fazer Aqui uma parte da história Toma 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 Mata aqui Opa Opa Quebra Esse Espantalho E aqui Mata esse mago Porque a gente odeia mago E não quer que nenhum mago Sobreviva na fase da terra Porta Portinha Porta Aqui a gente tem um baú Maldiçoado É Não vou pegar Não vou pegar Porque tirar 10 Tirar 10 É complicado Pra cima a gente Era a história História Então vamos voltar um pouquinho Aqui Voltar mais longe Aproveita Pega o croissant Aqui Vou pra baixo Aqui Pra cá Opa Baguete Com certeza Opa Aqui Mata esse olho Tá de sacanagem Comigo Que tem um negócio Aqui Tchau Aqui a gente Já matou Aqui Facilha Tem Uba 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 E Veio Botas Espinhentas Bacana Só que não Filho da Mãe Tchau 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 Como eu dei Esse gigante Como eu dei Esse gigante Vamos pra esquerda Pra esquerda Pra baixo Pra baixo Aqui Baú Amaldiçoado Aqui Toma Cuidado Com os olhinhos Ai Não Nossa Ele ficou Tipo Querendo subir Vão de tática Olha Veio Isso que a explosiva Levou É Pode ser Mais Interessante Do que A Citypad Eu não sou muito Fã Da citypad De todas as torretas É a que eu menos Menos Sou fã Assim Uau Vocês viram Que agora A isca Explosiva Ela solta Um monte De granada No local Aqui Pega A Do poder Pega A Do poder De tática Pau E ai Mata Essa Porco Ali E É Isso E ai Chegando Na Torre Do relógio A gente Pode ir Ou pra Torre Ou pro Sepulcro Esquecido No meu Caso Eu vou Pro Sepulcro Porque Eu quero Ver se mudou Algum inimigo Lá Pode ser Que não Tenha mudado Pode ser Que esteja Tudo igual Com uma célula Pode ser Que com mais Células Ai Tenham Mais inimigos Mas vamos ver Opa Aqui Dá Um de brutalidade E um de tática Finalmente Perder A habilidade De ser curado Com Aqui Vamos começar A desbloquear O piccolo Outfit Outfit Aqui Dá pra Primorar Finalmente Tô com A arma No top E aqui Vamos Recarregar A vida E Todo O resto E vamos Pra frente Aqui Eu tenho Que correr Porque A fase Obrigada Você A correr Vlão Onde Eu vou Tá Parte da História Não Tenho Interesse Tá Legal Comida Se eu Precisa Um dia Eu Não Dito Aqui Tem Que Correr Tá Tá Foda Vem Pra cá Vem Pra cá Vem Mate Sô Pocaria Devado Ok Matei Todo Mundo Vou Pra Abaixo Pra Baixo Aqui Tem Porta Portinha Porta Atrás Dessa Porta Temos Uma Um Baú Amaldiçoado Ai 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 Não Vou Pegar Vai Que Encontro Um Novo Inimigo Como Novos Inimigos A gente Não Sabe O Padrão Dá Pra Morrer Facilmente Né Ai Já Era E E Vamos Toma Aqui Vou De Torreta Nossa Trinta mil É Torreta Mas Não vai Rolar Isso Aqui Dá pra Voltar Será que Tem Alguma Coisa Ali Vamos Pra Baixo Vamos Pra Baixo Pra Ver Que Tem Nesse Teletransporte Tá Aqui Tá A porta Preciso Encontrar Opa Só Preciso Encontrar Opa Mata Aqui Mata Aqui Pega Ainda Poder Pega Ainda Poder Poder Tática Cacete Como Atei O Mago Como Atei O Mago Tão Aqui Tão Aqui Tão Aqui Tão Aqui Beleza Vou Pegar Vai Me Empurrar Vlão Cheguei Na Primeira Chave Vamos Embora Aqui Eu Quero Ir Pra Pra Cá Eu Quero Saber O que Tem Pra Trás Porque Eu Vim Pra Frente Mas Eu Não Fui Pra Trás Aqui Ah Tá Estrói Esquece 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 Ainda Recupera Um Pouco De Vida Vão Sobe Aqui E Vamo No Teletransporte Mais Próximo Que É Esse Aqui Né Deixa Eu Ver Ali Tem Ali Tem Ah Peraí Peraí Tem Tem Loja Estou Comendo Bola Estou Comendo Bola Aqui Ué Ah Loja Ali Nossa Estou Comendo Bola Duas Vezes Onde É Onde É Vão Até o Teletransporte Mais Próximo Que É Esse Aqui E Vão Pra Cá Que É Aqui A Loja Vão Quero Saber O que Tem Nessa Loja Se For Arma Vai Ser Muito Útil Vai Tentar Mudar O Arco De Aljava Infinita Que Não Tá Me Ajudando A Pedra De Gel Seria Interessante Tudo Isso É Meio Carro Tá Vamos Abra Abra A Primeira Porta Vlão Que Beleza A Gente Abriu A Primeira Porta Agora Normalmente Surgem Os Inimigos Novos E Direita Abra Abra Uou Nada Que Me Interessa Vamos Reciclar Apenas Tchau Tchau Pergamino Poder Entre Tudo Vamos De Tática Aqui Para Baixo Pega Dinheiro Para Baixo Para Baixo Para Baixo Para Baixo Pisa Sobe Tá Recicla Abra Cacete Ótimo Recuperei Também Um pouco De De Luz Pega Me Do Poder Pega Me Do Poder Vamos Tática Tá Aqui São Os Gordões Né Os Gordões Escada Chapéu Nenhum Desses Me Da Coisa Nova Baixo Aqui Cheguei Na Segunda Porta Não Quero A Segunda Porta Quero Projeto Ou Projeto Ou A Chave Né Projeto Ou Chave Nenhum Desses Vai Me Ajudar Então Pega Aqui O Passan E Vamos Pra Cá Aí Volta Aqui Vamos Pegar Aquele Pregaminho Pegar Esse Pregain Pregain Poder Bom De Tática Vlau E Vlau Ai Filho Da Mãe Tá Vamos Embora Começa A Ficar Sem Luz E Vlau Aqui Tem A Segunda Chave Vlau De Novo E Agora Usa Pra Voltar Opa Tinha Um Pregainho Aqui Pegar Aquele Pregainho Antes De Embora Se Não Pregainho Do Poder Pregainho Do Poder De Pregainho Tática É Um Bom Número Bom Número Pra a gente continuar aqui vão pra cá vou usar o tônico para ter a vida cheia usar o tônico desce 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 e vão pra cá e usa a segunda porta para cima sala do relógio para baixo dois elites que liberam o projeto botas raiabusa não consegui o projeto obviamente coloco aqui 19 células aqui e aqui nada me interessa nada me interessa nunca enfrentei a guardiã do tempo com a isca explosiva ou eu já enfrentei acho que já enfrentei não lembro não lembro mas vai ser uma luta interessante vamos terminar isto aí fica mais difícil a luta dela né opa joga não vamos usar aqui beleza matei matei o tônico que ajudou né o tônico me ajudou na hora na hora certa pega aqui o outfit do de um arco de aljaba infinita level 5 na prática ele dá mais dano vou pegar vou pegar aqui não tem como mas aqui a gente consegue colocar 20 células nesse aqui liberei um projeto do temporal né e vamos adiante recarrega a vida que eu estou bem bem ruim aqui vamos para o castelo do pico alto jogando com uma celular eu gostaria de recorrer esse tônico né esse tônico ajuda ajuda mas ele é ele ocupa um espaço né um espaço de habilidade aí que a gente poderia estar usando com outras coisas aqui vai ter um baú então vou ver se a gente consegue pegar um novo projeto toma aqui beleza aqui ó temos um interessante talvez até mais interessante do que esse aqui porque eu vou deixar o tônico por aí por enquanto que vai que a gente não encontre nada cacete que merda isso aqui que lugar que lugar sacanagem com a minha face ae boa matei um de brutalidade um de tática com certeza é melhor do que o que eu tenho aqui nossa vai ajudar muito torreta pesada aqui pega dinheiro aqui temos parte da história que eu contei também ontem um pouco sobre isso aqui temos uba 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 e veio dilaceração agora a gente tem a gente tem uma outra habilidade que realmente vale a pena pensar no caso vamos pra cima uba 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 e veio arco de gelo não quero super cicla o meu é melhor vai o meu é melhor aqui vem pra cá pão viu ótimo primeiro elite primeiro elite pega dinheiro beleza aqui já erra cacete nossa senhora quase morri ali quase morri ali no meio matei todo mundo nossa que maravilha hein que maravilha passar por aqui beleza matei os dois elites essas habilidades aqui vão ajudar bastante armadilha de lobo e o como é que chama a torreta pesada vai ajudar muito talvez até mais do que as que eu tinha não 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 tchau aqui pra baixo toma 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 beleza sobe toma toma paga do poder paga do poder bom de totalidade desce oh merda o que que eu fiz aqui gente o que que eu fiz o que que eu fiz ali me joguei nos espinhos vamos pra cá aqui erra aqui erra também aqui erra tem todo mundo mata esse mago aqui desbastado o maldito mago o maldito como vai carrega a vida tchau opa cuidado tchau beleza vamos vamos deixar voltar aqui o que estão aqui beleza armadilha de lobo tá ajudando muito porque armadilha de lobo aumenta o dano dos inimigos que estão presos nela então tá ajudando muito aqui aqui pra baixo tem a outra porta vai isso todo mundo safado todo mundo safado aqui aqui ó pão vende aqui opa sai fora moleque quase apanhei dessa bola de metal vamos aqui pro terceiro elite ótimo 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 beleza vamos pão passei já pra baixo aqui tem as flores da lua lá aqui eu quero uma torreta não vejo nada nada bom nada bom e agora temos que ir pra cima né só falta ir pra cima e tem muita coisa pra explorar ainda porque eu ainda não encontrei as saídas de todos esses mapas agora encontrei uma beleza opa 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 já erra acho que já erra opa pega ainda o poder pega ainda o poder volta tática louco que mago maldito toma pra frente aqui encontrei a segunda saída saída do azul tá vamos pra frente vamos pra cá pra cá aqui ah nossa quase morri quase morri vamos gastar a segunda poção aqui tchau toma mago maldito toma aqui também toma aqui opa tá ventinho ali pega ainda o poder vai a minha do poder entre brutalidade sub-ofensa vamos de brutalidade ok ok passando ótimo vou pegar aqui tem a saída pro mundo verde e aqui não tem mais nada não tem mais nada aqui pra cima pra cima pra cima opa tchau e aí aqui chegamos nas três portas levando olha torreta portador de tendões então vou pegar porque caramento do poder é uma de tática não vou pegar porque eu acho que essa que eu tô usando são melhores deixa eu ver se eu não tô deixando nada pra trás tem um trecho ali pra cima é vamos ali do trecho pra cima só pra ter certeza que eu não tô deixando nada pra trás tchau tchau aqui dinheiro sempre vai ajudar aqui tem mais um passão ótimo aqui geram e beleza basicamente foi isso a gente explorou todo o mapa agora eu vou voltar nas duas lojas que a gente tinha nessa loja de armas aqui pra ver se a gente consegue pegar umas coisas melhores relâmpago poderia ser interessante relâmpago poderia ser interessante até porque o crítico dele é mais alto do que esse mas eu não sei como é que o relâmpago se comporta contra o a mão do rei porque a mão do rei é um inimigo um pouquinho mais forte vou pegar até porque o dano o dano é maior até o dano básico é maior e só né só igual a gente tem que ir pra a saída a gente tem que tá saída opa aí pega dinheiro e vamos pra direita vamos pra saída entregar tentar aqui com o dinheiro que falta melhorar as armas que a gente tá usando aqui temos alguns 56 infelizmente não vai liberar o projeto infelizmente não dá pra melhorar não dá pra melhorar não dá pra melhorar que pena e não deu pra melhorar é vamos isso né vamos assim vamos assim mesmo e vamos lá mão do rei você de novo não dá não dá aqui Mata aqui Mata aqui Ai, terra aqui Toma aqui Toaaaaora aqui Toma Como é que está a ligabilha? Ô merda! Vai, mata! Boa! Ai, ai! Matamos com o relâmpago. E liberamos o projeto da roupa da mão do rei. Esses projetos estão sempre liberando de novo, né? Porque... Sempre liberando de novo, porque... Eles vão resetando os saves de tempo em tempo. Quando eles lançam uma nova atualização para o Alpha. Eles vão liberando, tendo que resetar os saves. É por isso que tem que liberar sempre de novo tudo. Beleza? Obrigado por ter acompanhado a minha gameplay. Se curte o vídeo, deixe aquele like, se inscreve no canal e... Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho